Música Xarope para cetamol nebeense e aplástico for a paciente acontece clêorona. Horazão atual gestão para o Stokai Moroco. Informação nebe espalha e a média social atuja o paciente balum nebe consulta no vacina e posto saúde herã. Simo e moro que xarope para cetamol no seu pessoal saúde será encedente e aplástico. Mãe beba em Hira Gemene tenta confirmar o chefe posto saúde referê. Lá corre o comentário. Horazão tem que retar autorização no seu diretor saúde município de Lí. No pessoal saúde balum nos receita durante nem se ela foi moro com o plástico para o paciente será. Mãe beba em Aloronto Irmã e diretor de distribuição no seu Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico para observar que da saem moro que a posto saúde refere. No haneba responsável posto saúde herã reconhece ou explica. Sira en saem moro que xarope e aplástico for a paciente será. Horazão onde há o gestão para o Stokai Moroco. No sira usa meio sida né. Há ruquedas rocetina rirurua ida to agora. Depois a tudo nha explicação quale Hansane. A imuruk xarope nabé a mi fône la ospa paciente nabé moraz per seja prastamom. Mãe be, a mi fône é paciente idá, paciente o labar sida né bem mai, kikwang sida bebê né bem mai, simu vacina. Entao, a mi fône idá né Hansane, paciira atu bele elevia sida né moraz atu nune labar sida labele tanis. No rajaun sida kule Hansane. Para gastamom, botil idá ia 60 cc. 60 cc, ítá fôdeit 3 cc ba bebê, Entao, 57 cc, ítá fôdeit, tái strága. Nébé idá né tur sida ni a jistáun. No sida deán. A mi háló jistáun idáne, koumessa 2001, tempo sereposto saúdeni hari, a mi háló hansane. No ianeba, hau fôte né haudéane, né tur jistáun. No ianeba, tuir proses, tuir le nebe iha, aturan farmacia nyan labele hansane, tuir lolos labele. No ianeba, tamba a mi háló jistáun idáne, koumessa 2001 tó agora, la iha emma idá komplain, la iha emma idá hemu ma'am mentamalostan, la iha emma idá hemu khudimate, la iha. Diretor Saúdi Munisipu Dili, Mateus Binto, alerta pa pessoal saúdi iha sentro na postu saúdi sira atul labele tau iha emuruk sarope iha plastiku foba pasiente sira, tambatui regras farmacia aktu refere la garanti ai emuruk ni kualidade. Tunggu ni, entao ni, saya dahde sana, kami formak netikipa, nama ekipa kekuane naka emanain karra 2 katuluh, kita tuun, kita tuun bahaya ternyata akuntes dunia. Entao ni, ueinsama kita beli permiti, kita silap permiti katakidnete beli akuntesnya. Tambe ni, bisi ministrumas, bulu kera sahab ho amnesii programatik, amnese programatik, amnobah, katakidala beli, itala admiti. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Santina de Jesus, Mário Ferreira, GMN.